É o mesmo time de sempre, é o Nets. Oxi, sei lá mesmo, Oxi. O baixinho perdeu a bola. Esse é Edmigo pelo menos. Boa, baixinho. Baixa e refer. Boa, baixinho. Boa, baixinho. Baixinho! Baixinho, baixa e boa, cara! Boa, baixinho, pega a bola, baixinho, ô baixinho! Que desfarrada! Boa! Boa! Pega! Agora assista, hein? Toma! Boa! Merda! Nem sei se foi de 2, se foi de 3... Boa! 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 Baixinho, caramba, meu! Boa! Boa! Sai, sai! Boa! Boa! Não vai fazer! Joginho é esquisito esse, né? Mas... Vamo lá! Tá 16 a 12, mano! E o time dos cara é meio... É o ruimzinho! É o ruimzinho! Porra! Começou pela ação também, né? Passa! Porra, mano! Não vai fazer nada... Não vai fazer nada... Toca pro baixinho! Faz baixinho! Aê! Baixinho! Toca! Faça! Sozinho, hein? Boa! Droga! Dá pra botar um... Dá pra ter marcado o cara, né? Toma! Desupou de o quê, velho? Foi de 3 ali, velho! Puta do ladão, velho! Puta do que rouba! Param! Caramba! Caramba! Com essas bolas assim... Toma, sacoé! Merda! Também essa regra maluca! Eu nunca vi essa regra em basquete! Boa, baixinho! Boa, baixinho! Boa, baixinho! Muito bem! Eu só fazendo sexta de 3... O que é isso.... É isso... mano... Toma de 3... Eita... essa... essa... essa foi... Só sei pra lavar. Lavar o Jag. Segura! Agora baixinho! Agora com você sozinho, hein? Boa! Pegou! Que porra é essa? Mentira, velho! Eu dei a bola pro baixinho. Tome, dá, velho, que eu faço. Merda! Tomei. É, osso. Daí é foda, velho. Essa foda ali é foda. Tem que ser de frente. De frente é melhor. Oh! Aí eu perdi no ponto à toa. Toma! Vai baixinho! Oba! Tomei a jogada ali. Jogo novo! Jogo é esse! Esse etapa. Tô dominando os dois tempos. Normal. O cara ali não acerta de três não. Tá no Noel. O time dos caras. O cara parece que é ruim. Impressionante. Como eu consigo. O baixinho. Porra, mano. Faça. Vai sozinho. O baixinho do caramba, viu? Tomei. Tomei. Toma pressinho pra um time desse ridículo! Toma, só foi. PORRA!!! Ai, ela sai da luz dos caras Isso, o baixinho, o baixinho também faz de 3, sacana O baixinho é bom em 3 também Passa PORRA!!! Eu me atirei perto do meu time! Eu tomei de 3 Passa Pega Dá pra quem sabe Cai, caralho Boa, baixinho Perdei uma bola dessa, mano Bola certa Opa, fácil, sozinho, hein Tomei finalmente um time Um time razoavelmente fraco Porra, eu tinha que pegar aquela bola ali, hein Passei no meio dos caras, velho Tô se chamando de time de fraco Eu to ia perdendo o jogo Tomei, olha que merda que era feio de ter filho da Filho da Filho da Kenga, velho Passa, sozinho, hein Bicho vagabundo que eu quero perder Sozinho ali, passando Pra você perder, velho Você tá de brincos com a minha cara, né E aí eu não faço seixas, cara O computador várias vezes da casa azul, o computador joga faz Ai, calou, calou Calou dos infernos Tomei Calou dos infernos Calou dos infernos E eu nem posso ligar o ventilador aqui, mano Se eu ligar o ventilador Não dá para... Opa, pega Opa, essa aí foi suada, hein? Vai sim! Os caras estão chegando, hein? Hum, isso aí é apresentador Pega! Merda! Agora eu vou ter trabalhado mais a pouco, vou jogar assim Olha os caras chegando Merda, mano! Não! Porra, dei um parceiro agora Faça! Bastinho dos Inferno Vai errar! Porra, Bastinho, sozinho, velho! Porra, é essa, Bastinho? Tá tirando, né, Bastinho? Os caras só chegando Os caras só chegando Ai, Calcamba! Toma! Os caras só chegando Bates, olha o cara O time, caramba! Que paz! Tem uma garrafa pra dar um toque ali, mano Os caras também... Tinha o vento e cof... Entra! Não dá uma garrafa pra dar um toque ali, mano Vem dois para cima de mim Estão tirando os caras também Os caras estão chegando no placado Uma Os caras são rápidos virados no Q Fácil Tira do caralho A cara do cara ia jogar Ah, essa era a final já? Eu nem percebi Eu achando que ainda tinha mais um aí Ganhamos, esse time foi Esse time foi até que foi de boa